Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando eu cruzo a Ipiranga, a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da desiligância discreta de tuas meninas Ainda não havia para me irritar ali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando eu cruzo a Ipiranga, a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente, não vi meu rosto Chamei de mau gosto o que vi De mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio o que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E fosse um difícil começo Afasta o que eu não conheço E que vem de outro funho feliz de cidade Aprende depressa a chamar-te de realidade Porque é do avesso, do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas, das vilas, favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir seus poetas de campos e espaços Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva Panaméricas de Áfricas, utópicas Tumulo do samba mais possível Novo quilômetro de zumbi Os novos baianos passeiam na sua garoa E novos baianos te podem curtir Numa boa